Olha, as perseguições eu me preparo nas orações, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para que nos dê força para suportar tantas adversidades e tantos momentos difíceis. Eu quero agradecer a vocês da TV Conexão que estão aqui, mas agora vamos, como disse o nosso presidente Hugo, vamos virar essa página. Eu em momento algum parei de trabalhar, parei de acreditar. Viajo para Brasília nas segundas-feiras, 8 horas e meia, 9 horas de carro, retorno nas quintas-feiras. E por aqui tenho os compromissos visitando a região, atendendo a região, conversando com as associações. E é assim a nossa vida, e acreditando em todo o tempo que nós possamos continuar ajudando essa nossa região. Eu só tenho esse pensamento na minha vida, é continuar trabalhando, é continuar focado no desenvolvimento de Guanambi e da região. Eu confesso a vocês que são cifras que vocês nem imaginam. Foi mais de 83 milhões de reais que nós colocamos em menos de 3 anos nessa região. E até o final de 2002 passará de 100 milhões de reais que nós estamos trazendo para essa região. Então, esse é o meu prazer, é o meu privilégio maior que eu tenho de poder trabalhar, de poder fazer e poder se vir à minha região. Eu não olho mais para trás. Para mim, sempre agora olhando para frente. E em momento algum eu parei de trabalhar. Não acreditava em momento algum em derrota. Sempre acreditei na vitória. É por isso que todos os finais de semana eu estou aqui visitando, reunindo com as comunidades, visitando os distritos da cidade. Porque sempre acreditei que essa vitória viria. E viria para que a gente pudesse continuar trabalhando e se vir da nossa região. Tchau.